A Prefeitura Municipal de Mossoró assinou na tarde desta quarta-feira, dia 28, a ordem de serviço para início da obra de pavimentação do tipo intertravado na rua Manuel Januário da Silva, no bairro Itapetinga, região conhecida como Sítio Estreito. Mais de 830 metros receberá o piso, transformando a realidade do local. Olha, chegamos aqui para dar ordem de serviço de uma importante obra aguardada por essa região aqui do Itapetinga, do Estreito, como é conhecida, aguardada, na verdade, em toda a cidade de Mossoró. Nós, nessa etapa, já vamos iniciar obras em seis localidades, seis bairros de Mossoró, que já vão começar a receber as frentes de trabalho de pavimentação com piso intertravado. É a grande novidade do programa Mossoró Realiza, é algo que a população mossoróense recebe de forma muito especial. Mossoró está recebendo as primeiras avenidas com piso intertravado. É uma grande diferença. Nós estamos trazendo para cá o que há de melhor. O que é feito nos condomínios de luxo da cidade de Mossoró, nos condomínios mais caros para a população morar, é com piso intertravado. E nós estamos fazendo isso aqui, o recurso do povo colocando o que há de melhor. O que há de melhor de pavimentação é um piso intertravado de extrema qualidade, inclusive contando com a drenagem também superficial de sarjetas, também em blocos de concreto. Então a população vai poder estar aqui transitando, saindo da lama, saindo da poeira e indo para uma rua completamente pavimentada. Nós estamos aqui para dar o serviço de uma rua, de uma avenida, mas é claro que nós queremos chegar em outras ruas, queremos chegar em outros bairros, queremos chegar em outras regiões da cidade de Mossoró e vamos continuar nessa mesma linha. O programa Mossoró realiza é um programa de investimento, investimento robusto, de obra pública, conta com recursos próprios, recursos de financiamento, recursos de convênios federais, recursos de emendas parlamentares e todos podem contribuir com esses recursos para chegar diretamente aqui até esses bairros. O fato é que aqui o bairro Itapetinga, a população do estreito, que veio aqui em março a comprovar o que talvez por muitos outros, muito tempo aí, já tinha perdido até a esperança algumas pessoas. Mas hoje é o dia de ter esperança, hoje é o dia de esperançar, hoje é o dia realmente de acreditar, porque nós já estamos aqui com as máquinas em campo para começar o trabalho do piso intertravado. Vai melhorar muito. Eu estou muito feliz saber que vai estar sendo realizado, né? Eu só agradeço a prefeitura, né? O trabalho da prefeitura. É o que eu mais pedi, eu orava e chegou esse dia, né? Está chegando graças a Deus. Então no verão é poeira, no inverno é lama. Acabou agora, se Deus quiser, né? Estou feliz demais, viu? Até enfim que chegou esse dia, né? Ah, estou muito feliz e se Deus quiser vai começar logo, porque eu não vejo a hora. Então vamos aqui fazer mais de 800 metros de rua, 4.600 metros quadrados de pavimentação intertravada. É uma pavimentação com muito conforto e uma pavimentação que ainda ajuda na drenagem, onde em torno de 30 a 40% da sua água consegue ser absorvida para que realmente melhore também na parte de drenagem das águas. Então, Mossoró realiza, realizando os sonhos da população de Mossoró e hoje dando pontapé inicial aqui no estreito com a pavimentação intertravada.